Olá, meus amores! Bem-vindo ao novo vídeo, ao nosso canal Idaira Moreno. Bem-vindo, bem-vindo, mostrando um pouco aqui da minha manhã, do meu dia com vocês, compartilhando, compartilhando aqui um pouco, mostrando aqui um pouco. Eu me apaixonei por esta máquina aqui, linda, maravilhosa, tremenda. Falei assim, compartilhar com meus amores, né, amores? Como eu sempre estou falando, meus amores, que eu amo compartilhar a minha vida, o meu dia a dia com vocês aqui no Espaço das Flores, né, mostrando tudo que é de novidade, tudo que é de novidade, né, e tudo de novidade que eu tenho, eu amo, amo, amo compartilhar com vocês, meus amores. É essa mais uma benção, mais uma conquista, uma benção do Deus, de nossa vida. Como sempre eu digo a vocês, meus amores, que nunca desista do seu sonho, nunca desista do seu sonho. Sonha, tá? Acredita, porque Deus, ele é tremendo, ele é fiel, ele é maravilhoso, ele te abençoa. Como eu disse aos meus amores, né, falando o motivo pra vocês, porque eu não fui morar na propriedade, na minha propriedade natureza, né, amores, porque o filho, né, orei a Deus e Deus não me liberou pra minha ida pra lá. O meu filho também, como eu disse, né, ele me... Deus usou a boca dele, usa sempre. Ele é meu orientador, é meu conselheiro, que eu amo. Eu sempre estou, assim, ouvindo, né, eu gosto muito de ver ele, que ele é um homem muito sábio. E falou, mãe, pra quê? Porque eu indo pra natureza, amor, o que que acontece lá? Eu já tenho lá vários anos que eu tenho essa propriedade de natureza, né? Mas, sobre o espaço das flores, eu ia começar tudo de novo aí. Ele falou, pra quê? A senhora já tem o suficiente, né, pra viver. E, então, pra quê que a senhora precisa de estar mais, né? Então, tá na hora, assim, de eu desfrutar das maravilhas, das bênçãos, das bênçãos que Deus me abençoa, né? E a minha vida, ela é muito abençoada hoje, né, amores? Deus, ele é, assim, maravilhoso, né? Eu sempre estou falando pra vocês que Deus é maravilhoso. Mas, em primeiro lugar, né, amores, espiritualmente, financeiramente, tenho, sim, tudo de bom, tudo de lindo na minha vida, né? E mais uma conquista, mais uma bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Beijo nesse coração lindo, compartilhando esse momento maravilhoso, de conquista, de vitória. Hoje, acredita sempre, tá, amor? Isso é o que sempre estou dizendo a vocês. Não desista do seu sonho, acredita. Vive o momento, vive na simplicidade da vida, esperando que tudo que é seu vem em suas mãos, tá bom? Tudo que é seu. Prepara o seu coração, sua vida para receber as bênçãos e as conquistas maravilhosas que Deus tem para a sua vida, tá bom? E é isso que eu faço hoje, né? Fala assim, hoje eu escolhi viver uma vida simples, né? Vida simples, mas curtindo e vivendo e curtindo o que é de melhor da vida, tá? É isso que Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida, amém? Em nome de Jesus, fico com Deus. Que Deus abençoe sua vida, sua família, realizando todos os seus sonhos e projetos, amém? Fica com Deus e beijo no coração. Tchau, tchau.